Com a trágica notícia da morte de um jovem de 20 anos na capital, quem matou foi o irmão que tentava defendê-lo do ataque de um homem que invadiu a casa onde eles moravam. As imagens das câmeras de segurança mostram que o suspeito, bastante alterado, chuta o portão e pula para dentro da casa pouco antes da uma hora da madrugada. Igor Meira Dalpozo, de 20 anos, começou a brigar com o suspeito. O irmão mais velho, Wesley, que é dono da casa, ouviu a briga e pegou uma pistola. Na confusão, ele atirou e matou os dois. O delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Tito Barrichello, disse que houve legítima defesa e, por hora, o irmão mais velho permanece em liberdade. Porque considerou-se que ele agiu em legítima defesa, legítima defesa da família, né? E que o disparo ocidental em relação ao irmão ocorreu em virtude de um termo jurídico que se chama Aberracio Hictus. É o erro na execução. Ele acabou atingindo uma pessoa que ele não queria naquele contexto. Em Colombo, suspeitos pulam o muro de um estádio de futebol e executam a vítima dentro do carro. Valdir Justino Xavier, de 52 anos, morreu com dois tiros. Ele já tinha passagens por posse de entorpecentes e desacato. A polícia acredita num crime relacionado ao tráfico de drogas da região. Foi preso hoje na capital Tiago Henrique Saldanha. Ele é apontado pelas investigações como responsável pela morte de Carlos Alberto dos Santos Pereira, no dia 5 de outubro, na Vila Guaíra.